Isso é a expectativa e realidade em Maia Bay. Praias desertos na Tailândia, expectativa. Maia Bay de verdade, um milhão de China ou. Mãe Bay de verdade, um milhão de China ou um milhão de China ou um milhão de China ou um milhão de China. Mãe Bay de verdade, um milhão de China ou um milhão de China ou um milhão de China. Mãe Bay de verdade, um milhão de China ou 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 um milhão de China